Fala pessoal, estou aqui na rua Jacó Feliciano Jacó Feliciano É aqui na rua Na rua da casa de mãe A casa de mãe é essa daí Essa casa aí Essa aí E a chácara que eu A chácara que eu filmei na estante Ela fica Deixa eu dar um giro aqui pra vocês A chácara fica aí por trás Só dessas casas aqui Daqui dá pra ver Esse terreno aqui que está vazio Dá pra ver ela ali Esse terreno aqui, ela fica aí por trás Tá vendo? Então o costumante já está aqui também Está aqui pertinho De frente dessa rua aqui Fala pessoal, estamos aqui na rua São Bento No loteamento Brisa da Serra Deixa eu dar um giro aqui pra vocês Essa rua aqui pessoal Ela pega direto Ela sai lá na 15 de novembro Eu saio direto lá na 15 de novembro Aqui por trás Fica a casa de mãe Como você já conhece Por trás dessas casas aqui A casa de mãe É a rua Jacó Feliciano Deixa eu dar mais um giro aqui pra vocês O calçamento já está aqui bem pertinho O calçamento já está aqui bem pertinho E na oportunidade pessoal Essa chácara aqui Dentro da cidade Uma chácara Dentro da cidade Vai até aquela cerca ali Uma casa quatro águas Uma casa toda rodeada no alpendre Já com energia elétrica Como vocês estão vendo aí O posto de jardim Internet Muito capim Viu? O proprietário Ele gosta de criar animais A gente vai chegar ali Tem uma baia Tem um cavalo Muito capim Dá pra criar Até uma vaca dá pra criar Não é, Zé Mildo? Com certeza Uma vaca Ovelha Cavalo É uma chácara dentro da cidade Dá pra você fazer o que você quiser Um espaço aqui É quase uma tarefa Quase 3 mil metros quadrados Uma tarefa São quase 3 mil metros quadrados Tem água dentro Tem água Todo cercadinho Tem fruta Então a gente vai dar um giro por aqui Vou mostrar E vou estar mostrando pra vocês Viu? Todos os detalhes Todo bem cercado Aqui na frente Tá vendo? Todo bem cercado A entrada Esse aqui Tem acesso por dois lados Aqui o pessoal Eu já falei até com o secretário Da prefeitura Ele vai dar uma organizada aqui Viu? Vai dar uma organizada aqui Mas o acesso é por aqui E voltando também Viu, pessoal? Então Como vocês veem Perto da natureza Nosso passarinho cantando aí É bem legal aqui Vizinhança Local bem tranquilo Vamos dar um giro por aqui Pézinho de cajou aí Bem pegado já Aqui Aqui é tudo molhado Essa parte aqui é toda molhada Cheia de capim O proprietário Tá até tirando Tá até tirando capim ali pro cavalo Cheguei aqui Ele tava tirando capim Então aqui dá pra você fazer Dá pra muitas ideias aqui, né? Dá pra muitas ideias Porque é um espaço bom Dentro da cidade Você tem água Vai ter água aqui à vontade Isso aqui é cana, né? É Olha pessoal Cana As canas tudo pegadas Tá vendo? Olha o espaço Muito bom o espaço Bom mesmo Bom de verdade Ali na frente também é outra chaca Do nosso amigo Nosso amigo Demetro ali na frente Olha aqui Tem esse espaço aqui reservado Que fica A mula, né? É Fica a mula Fica aqui o cavalo É limão ou laranja? Olha pessoal Pé de limão Carregado Cheio de limão Tá vendo? Deixa eu puxar o zoom aqui pra vocês Olha que coisa linda Cheio de limão Espaço Por aqui tem Pé de goiaba Já colocando já Pé de rumã Pra quem conhece O pessoal gosta de fazer Chá com rumã Olha as goiabas já botando Olha pessoal A casa é essa daí Depois daqui a pouco A gente entra aí na casa E mostra Com mais detalhes A cacimba é essa ou não? É Olha pessoal A cacimba é essa daqui O proprietário Diz que é de minação É água de escuro Pronto pessoal O proprietário Diz que é de minação Essa cacimba Tem até dois peixes aí dentro Que eu acho que dá A base de um quilo e meio A dois É mesmo Olha pessoal Tem dois peixes aqui dentro Ele disse que dá A base de um quilo e meio A dois quilos Tem dois peixes Que ele soltou Aqui dentro Tá vendo? Que ninguém viu Só aí da natureza Legal Bem legal mesmo Tem uma pessoa Organizando aqui né Zé Milton É organizando Limpando Deixando Limpando Esse daí O proprietário Do nosso amigo Zé Milton Aí Né Zé Milton Aí Aí quer dizer Que a cacimba Aqui não seca não E a gente tá Em pleno verão Aqui Quanto mais você Tira água Aquela mina A gente tá Em pleno verão Pessoal Quanto mais tira Aquela mina Bom mesmo Bom de verdade Então dá pra você Plantar o que você Quiser aqui Muita fruta Se quiser plantar Batata doce O que você quiser É bom É bom mesmo Bem cercadinho Pessoal Tá vendo? Dá até pra criar A ovelha A frente da casa Vamos por aqui Ali por trás Aqui é rodeado De chácara Dentro da cidade Aqui atrás É uma chácara Lá ali No começo Como eu mostrei Vocês É uma chácara Também Aqui a baia Do cavalo Aqui O cercado Do cavalo Aqui O capim Daqui Da terra Mesmo O coxo E dependendo A negociação O cavalo Vai junto Né Mais outro pé De limão Colocando bem Aqui Olha que coisa linda Pessoal Olha que coisa linda Caixa de banana Tá vendo? Depois começa a botar Que você nunca mais Compra banana Pé de pinha Do outro lado Pé de pinha Tá carregado Também É um terreno Pessoal Que ele tem Ele tem água Um terreno Que ele tem água Então Ó aqui Os vizinhos Aqui Os vizinhos Cria Cria gado Cria ovelha Tá vendo? Olha que coisa linda Os vizinhos Cria aí Pé de goiaba Aqui Outro pé de goiaba Cheio Muita pinha Pinha de verdade Pé de capim santo Você fazer um chá Né? Muito bom Pé de mamão Por ali Espaço Casa Tá vendo? Bom Bom de verdade Aqui Dentro da cidade Dentro da cidade Tem uma água Tem uma água Da encanada Também Uma água boa Encanada Para você estar usando Também É bom Espaço muito bom Com energia Com internet Com água Muita fruta Pasto Viu pessoal Bom mesmo Vale a pena Você investir aqui Vim morar Com sua família Até mesmo Para um lazer Final de semana Temporada Férias Aqui é dentro da cidade Aqui por trás Aqui É a casa de mãe Aí lá Para chegar lá Em casa Só passa Duas ruas Bem pertinho Aqui Rua São Bento Aqui no loteamento Bíblia da Serra Ótima localização O acesso é bom Viu Olha o espaço Aí Pé de Pé de agaroba Dá uma sombra boa Aqui é uma sombra boa É Bom demais Uma sombra bem Fica na frente Da casa Aqui Olha que sombra boa Bom pessoal Vamos entrar aqui Aqui é a sala Sala Só o banheiro Aqui está um pouquinho Para dar acabamento Mas é o que falta Certo Aqui é o banheiro Está sem energia Tá Aqui é o quarto Todos os cômodos Com espaço bom Outro quarto Grande também Com janela Né É Arejado Esse daqui Esse daqui Não tem janela A cozinha Cozinha grande Cozinha Espaço bom Cozinha grande Tem a área de serviço Atrás Tem outro banheiro Vamos para aqui Aqui é a área de serviço Área de serviço Aqui Tem aí Outro banheiro Olha o cachorro É É um doberman É Aqui o banheiro O cachorro não fica não Né Então deixa eu dar um giro Aqui no alpendre Pessoal Aqui ó O espaço Né Bom O espaço das frutífas Aqui atrás Então está aí Pessoal Deixa eu vir para cá Vou mostrar vocês daqui Olha lá a casa Tem essa parte aqui Essa parte aqui de cima Tudo bem cercado A negociação Fica o cavalo Fica a mula Olha aqui a visão Que legal Então está aí pessoal A pedida aqui 125 mil Né 125 mil reais 125 mil reais Pessoal A pedida aqui Viu Troca em carro e moto também Troca né Pronto Aqui o carro Sendo um carro do nosso agrado Né Sendo um carro do nosso agrado Um carro Para a gente estar Avaliando Para a gente estar olhando Aqui um carro popular Né Um carro impopular Uma moto Se for uma casa Uma casa mais barata Pega também não Só o carro e a moto O carro e moto Estando aqui Para a gente olhar Avaliar um carro impopular Uma moto A gente Pega também Como parte do pagamento Viu Então está aí Vocês já viram aí Mais alguma informação Mais algum detalhe Pode estar me ligando Viu O meu contato é O DDD é 879-8118-1600 Pode me ligar Mandar mensagem Viu Se quiser a gente Dar uma visita Se quiser reservar Mediante o sinal A gente reserva Lembrando a vocês Como vocês já sabem Eu faço negócio A distância Eu preparo a documentação E mando Para o seu endereço Viu pessoal Prepara a documentação E mando para o seu endereço Através de carta registrada SEDEX Com total segurança Total responsabilidade Viu pessoal Olha o menino Com o cavalo ali É se você não tiver Condição nenhuma de vir Não tiver Nenhum parente aqui Nenhum amigo Para estar fazendo a negociação A gente prepara tudo E manda para o seu endereço Viu O valor ainda tem Aquele chorinho Como vocês sabem O valor ainda é negociável A gente dá aquele desconto ainda Então Venha Para a gente estar fechando o negócio É uma chacra Com quase uma tarefa São quase 3 mil metros quadrados Dentro da cidade Viu pessoal Dentro da cidade Essa é do vizinho O vizinho é gente boa demais Viu Vizinhança aqui Ali também é de outro vizinho Gente boa também Viu Então está aqui Todo mundo conhecido Aqui se você quiser na frente Dependendo se você quiser aumentar Tem a possibilidade De estar aumentando também Aqui para cima também Aqui o calçamento Passa aqui do lado Já a rua Já é calçada aqui Do lado Tem a opção também De você estar aumentando Então Está aí Uma ótima oportunidade Uma casa de alpêndo Quatro águas Com toda a infraestrutura Aqui você vai ter água Já tem pátio Já tem energia Internet Tem tudo aqui Viu Já para vir E ficar morando E cuidando das suas coisas Criando Plantando Aqui um terreno Como esse Gera uma renda Aqui dentro da cidade Viu pessoal Então está aí Você que está chegando agora Meu nome é Odeir Torre Soares Para quem não me conhece Pode se inscrever no canal Deixa o like Ativa o sino E compartilha esse conteúdo Viu Atendimento em horário comercial Viu pessoal Atendimento em horário comercial Documentação toda ok Pronto para transferir Então está aí Vou finalizar por aqui Mais alguma informação Mais algum detalhe Me ligue Para a gente estar Fechando o negócio Aproveite essa oportunidade Aqui na rua São Bento No loteamento Brisa da Serra Aqui dentro da cidade De Bom Conselho Pernambuco Viu pessoal Valeu Forte abraço Tchau